Eu tô matando o braço, rapaz Eu acho, ele colou em mim, ele colou em mim aqui Pega a chefe dele, Godani, deixa ele abrir no braço Caramba, Pixi, que eu vou pegar esse cara aí, rapaz Matei, 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 vamos Vai, vai, vai Matei, matei, matei Caramba Ah, ele pinou, tá viado Qual o seu Vitinho? Relax Pina, pina, pina ruim Pina mais ruim, matei três aqui, matei três aqui Pina ruim Pina ruim Cara, não posso cancelar reload, véi Aqui, ó, eu confio em vocês Abre pela esquerda, tá? Porque se vocês abrem lá na direita, vocês vão tomar do fundo Não tem jeito, não tem jeito Vai, bora, Pitbull O cara é maluco, abre pizza de direita, véi Que isso? Moleque, moleque, moleque Olha só Eu vou falar uma coisa pra vocês Se esse cara Eu não sei quem é Eu não sei quem é Eu não sei quem é Se ele não tiver cheatado Ele é muito bom Ele é muito bom É o Pinto? É o Krois? O Krois é muito bom O Krois é muito bom Vai tomar no cu, véi Porra não, porra não Vai